Vamos dizer Cavaleiro, Flor da Pele. Essa é uma roupagem nova da banda Fars, para Flor da Pele. Ando tão a Flor da Pele, que qualquer beijo de louca ela me faz chorar. Ando tão a Flor da Pele, que teu olhar pela janela me faz morrer. Ando tão a Flor da Pele, que o meu desejo se confunde com a vontade de não ser. Ando tão a Flor da Pele, que a minha pele tem o trono do juízo primal. Um barco sem dor, sem rumo, sem vela, cavalo sem céu. Um bicho solto, um vencedor, um milho bandido, às vezes me preserva o outro é suicídio. Assim, eu estou tão cansado, mas vou pra dizer que eu não preciso mais de você. Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus, mas vou tomar aquele velho bandido. Um barco sem rumo, sem porto, sem vela, cavalo sem céu. Um bicho solto, um vencedor, um milho bandido, às vezes me preserva o outro é suicídio. Um bicho solto, um milho bandido, às vezes me preserva o outro é suicídio. Um bicho solto, um milho bandido, às vezes me preserva o outro é suicídio. Um bicho solto, um milho bandido, às vezes me preserva o outro é suicídio. O juízo final, o juízo final, o juízo final, o juízo final. Tem barro sem corpo, sem mão sem vela, cavalo sem céu. Tem bicho solto, um cão sem dor, um rio bandido, às vezes me preserva o outro a suíça. O juízo final. Tem barro sem corpo, sem corpo, sem vela, cavalo sem céu. Tem bicho solto, um cão sem dor, um rio bandido, às vezes me preserva o outro a suíça. Tchau. 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 Tchau.